Então, miga, já entrei, já estou aqui dentro e posso dizer, já estou louca, porque tem muita coisa, tipo, só essa parede é de body splash, então, né, aquelas coisas, tem muita lingerie, tem muita coisa, eu vou mostrar pra vocês de jeitinho, mas eu quero mostrar uma coisa especial que me chamou a atenção da entrada. Big Space. Big Space, gente, tem cada kitzinho lindo, olha esses aqui, ó, que são miniaturas, muito amor, não é? Muito lindos. E como eu falei pra vocês, tem muita opção de lingerie, Mara, vou mostrar. Eu acho que essa é a minha parte preferida do navio, preferida, estou falando baixo, porque para não passar vergonha, né, mas é que tem muita opção de lingerie, vou mostrar. Algumas calcinhas mais perfeitas, estou chocada. Eu estou chocada, porque tem bolsa, bolsa cada vez, tá discriminado aqui na mesa tudinho, ó, e é em dólar aqui no cruzeiro. Olha esse aqui, da Shakira, lindo, né? Tem cada embalagem tão bonita, tão diferente aqui. Daniel quer ganhar esse aqui de presente, mas... Né? Né, migas? Né? Né? Olha aqui, queridinho de muitos. Esse aqui, o 212, gente. Ai, migas. Ó, só de pegar eu já estou sentindo o poder. E é pesado, nossa. Pesado. Mas é marato, deixa eu ver o preço dele para falar para vocês. E 86 dólares por 64,99. Um desconto muito bom, né? E claro que não ia faltar o Rosé, né? Claro que não ia faltar. Aqui também está em promoção. 79 por... Não, estava de... Vai levar tudo, né? Aqui, preço original de 96 dólares e agora está por... Eu estou aproveitando para não ser que... 77. 19 dólares de economia. Mara. Gente, eu estou querendo levar o mundo. Só que o que acontece? Deixa eu explicar para vocês, migas. Não dá. Porque quando a gente converte do dólar por real, aí o negócio fica pesado, entendeu? Tem muita coisa para... Tipo, se você quiser realmente um perfume de marca e tal, tem muita promoção. Mas eu tenho pena, migas. Eu tenho pena. Eu tenho pena de dar meu dinheiro. Tipo... Ai... 300 reais num perfume. Tenho pena. Morro de pena. Mas eu vou acabar levando alguma coisa. Eu sei disso. Eu não vou resistir. Tem muita coisa lá. A gente tinha miniatura, gente, desses perfumes lá em casa. E são muito cheirosos. Muito cheirosos mesmo. Só existe esse perfume aqui. Ele custa... Quanto? 19,95 dólares. Então, aí... Quem vai levar? Eu ou ela? A gente vai sair no baú. Então... A gente vai fazer a compra e descobre... Esqueceu a carteira. Mas não só isso. A gente poderia comprar utilizando esses cartãozinhos que são a chave do... Quarto. Do quarto. Que ele serve também pra poder entrar no... Pra tudo, na verdade. Tem que andar com ele pra tudo. Só que a gente não cadastrou ele. Tem que cadastrar. Oh, que pena. Então, vamos voltar lá. Já lançou o elevador. Vamos pra gravar. Tá vendo Lidiane ali na fila? Isso é pra cadastrar o cartão de crédito. Mas ela está sorrindo agora. Mas ela está chateada. Porque eu disse... Lidiane, a gente vai enfrentar essa fila pra poder comprar. Ela disse... Vai! Eu vou ficar nessa fila. E vou conseguir trazer os meus perfumes da Victoria's Secret. Nove e dezesseis. Tô acreditando que eu tô pagando caro pra pegar viva. Então, gente. Já estamos dentro do quarto. Tô aqui morrendo de sono. Mas eu não vou deixar de mostrar pra vocês no vídeo que eu comprei. Claro, né? Que eu fiz as minhas compinhas. Deixei meu rio lá dentro. Mentira. Não foi tão caro assim, não. Vamos lá. Vocês vão entender. Como eu expliquei pra vocês, tudo é em dólar. Então, eu vou mostrar que é em dólar. Convertam aí. Pra depois vocês terem um susto. Primeiro, eu vou começar pelo perfume de Daniel. Que ele comprou coisa bonitinha pra ele. Que eu não sei nem pronunciar. La Roche, não sei o que é lá. Não sei. E eu já tava louca com umas máscaras bem diferentes. Que eu já tinha visto todas as borrulerinhas testando. E aproveitei a oportunidade. Claro, né? Porque não é todo dia que eu comprei na Victoria's Secret. E tava na promoção. Aí eu comprei essas três máscaras. Que, na verdade, eu comprei pela embalagem. Porque eu não sei nem pra que que serve. Cada uma tem dizendo aqui uma coisa diferente. Mas, aquela coisa, né? A gente finge que sabe. Mas eu achei tão fofinhas e embaladas. E tava 2 por 5 dólares. E essa aqui, bem de grátis. Então, 2 por 5, mais uma. Ótimo. E comprei esses 3 body splash aqui da Victoria's Secret. Que é de prática. Eu não ia deixar de comprar eles. E os aromas são muito docinhos. Todos muito parecidos. Mas eu peguei 3. Porque tava 3 desses por 33 dólares. Aí saiu bem curto. Tô fazendo a soma mais ou menos. Dando 137 e alguma coisa. Os 3. E eu vou guardar meus preciosos. Então, amigas. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Que eu me esforcei bastante. Pra tentar mostrar tudo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.